Ah, o sol! Tão brilhante, tão quente! Mas tudo isso é necessário afinal, já que ele nos fornece energia e calor, e é o que nos mantém vivos e bem por aqui. Mas, seria possível simplesmente apagar o sol? Você já se perguntou quanta água seria necessária para apagar o sol? O que aconteceria se isso acontecesse? Seja qual for o seu plano, tenha cuidado, porque tentar apagar o sol, só o tornaria mais quente. Eu vou explicar. Eu sou o Gabriel Souza, e hoje, vamos descobrir se é possível apagar o sol. Então, vamos lá! Bem-vindo ao sol! Uma bola gigante de gás super quente, com temperaturas de superfície de 5.500 graus Celsius. Então, pensar em como poderíamos apagar algo nesta escala é quase impossível. Bom, e se usássemos a água como nosso primeiro plano? Se considerássemos a água do nosso planeta, então teríamos que sacrificar cada gota de água que temos aqui na Terra. Lamento dizer, mas não seria o suficiente. Essa imagem retrata a quantidade de água total que existe em nosso planeta. Toda essa água representa 71% da superfície da Terra. Então, deixar a Terra sem água não seria uma boa ideia. Espere, eu disse que havia apenas uma opção? Eu esqueci sobre a possibilidade de usar o mundo aquático. Há cerca de 40 anos-luz da Terra, existe um planeta feito principalmente de água, com uma atmosfera de vapor. Os cientistas o chamaram de GJ-1214b, mas nós o chamaremos de mundo aquático. Este planeta é 2,7 vezes maior que a Terra em diâmetro, e pesa 7 vezes mais que o nosso planeta. E tem muito menos rocha e muito mais água do que a Terra. Provavelmente, haveria água suficiente no mundo aquático para apagar o Sol para sempre. Mas, não aconteceria do jeito que você esperava. Se pudéssemos jogar esse mundo aquático no Sol, o primeiro problema seria a água congelando no espaço antes mesmo de chegar ao Sol. O gelo continuaria em direção ao Sol, mas enfrentaria a evaporação em massa assim que atingisse a atmosfera da estrela. O vapor de água, então, se decompõe em seus ingredientes básicos, oxigênio e hidrogênio. E é exatamente aí que algo interessante acontece. O Sol pode parecer uma enorme bola de fogo, mas não está exatamente em chamas. Dentro de seu núcleo em chamas, a pressão é 340 bilhões de vezes maior do que na superfície da Terra. Essa imensa pressão funde átomos de hidrogênio, produzindo hélio e liberando energia no processo. Um incêndio é uma reação química, onde o material libera calor à medida que se oxida. Se você tirar o oxigênio do fogo, ele se apaga. Mas... Não há oxigênio no espaço. É um vácuo. Então, o Sol não precisa de oxigênio para continuar produzindo energia. Como o hidrogênio age como combustível para o nosso Sol, jogar água nele seria como jogar gasolina no fogo. Então, se despejarmos uma pilha gigante de água no Sol, estaríamos apenas tornando o Sol maior e mais quente. Convenientemente, estrelas maiores e mais quentes queimam por um curto período de tempo antes de morrer. As estrelas maiores e mais massivas duram apenas alguns milhões de anos e então explodem como supernovas. Então, se você quer destruir o Sol e está jogando um jogo muito, muito longo, esse pode ser um caminho viável. Então, não conseguiríamos apagar o Sol com o seu próprio combustível. Mas, existe uma outra forma. Se dispararmos água suficiente na velocidade da luz, poderia quebrar o Sol. Se você pode reduzir a massa do Sol, você pode diminuir a temperatura e a pressão em seu núcleo para que ele não possa mais suportar reações de fusão. Mas, é claro que isso traria consequências para todos nós. Sem o Sol para nos dar calor e luz, a Terra se transformaria em um mundo congelado. Depois de apenas um ano, a temperatura da Terra cairia abaixo de menos 73 graus Celsius. No oceano, a vida ainda continuaria sob um oceano de gelo lento, onde o topo do oceano congelaria. Porém, a vida certamente continuaria como sempre nas grandes profundezas do oceano impulsionadas pela atividade geotérnica. Seria como se nada tivesse acontecido no fundo do oceano, porque nenhuma vida lá teve qualquer uso do Sol. Bom, vou resumir. O Sol não está pegando fogo. Não há quantidade de água que você possa adicionar para apagá-lo. Você apenas o faria explodir, se tornando maior e mais quente. Mas, se você jogasse uma quantidade gigantesca de água no Sol à velocidade da luz, você poderia provavelmente apagá-lo e, eventualmente, congelar todos nós. Que é o que eu acho que você estava esperando em primeiro lugar. Para nossa sorte, a única coisa no universo que pode causar algum dano substancial ao Sol é o próprio Sol. E isso levaria bilhões de anos para acontecer. Mas, o que você acha? O que mais poderíamos fazer para apagar o Sol? Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. E, se sim, então deixe o seu like e se inscreve aí. Afinal, não custa nada e ajuda bastante. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima. E até a próxima.